Quando eu estava na minha mais profunda solidão, Jesus chegou e me socorreu. Eu vivo, canto louco, exalto a Cristo, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus, Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória, quem é? É Cristo Jesus, quem é? É Cristo Jesus, não vivo triste, eles estão sempre alegres, quem tem certeza segue, quem tem ouvido? Jesus é lindo, sempre vence, não perde, liberta, salva e encontra o perdido. Vamos cantar! Eu vivo, canto louco, exalto a Cristo, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória, quem é? Cristo Jesus, é Cristo Jesus. É ou não é ele? Cristo Jesus, é. Não vivo triste, estou sempre alegre, tenho certeza segue, quem tem ouvido? Jesus é lindo, sempre vence e não perde, liberta, salva e encontra o perdido. Só as mulheres Aleluia Agora os homens Aleluia 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 Mais forte agora pra terminar Vamos Aleluia 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 Amigo Ouça agora Apesir O que vou dizer Jesus é o único Amigo Que é salvar você Meu estado Era pra morrer Mas recebi Verdade Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Ser dia Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei Hoje sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Sentia Jesus Sentia Jesus Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transportar Problemas e perturbações Hoje chegavam em meu ser Hoje chegavam em meu ser Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Ele é meu Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Azeitinhas Olha só Tá chegando o dia Tá chegando a hora A igreja está unida Em breve vai embora A igreja está unida Em breve vai embora É um novo que eu tô fazendo agora, escuta a letra Violência nem se fala É o assunto do momento Todo mundo preocupado Com esse grande sofrimento Mas o crente vai marchando E tem alguém que o conduz E só anda protegido Pelo sangue de Jesus É um novo que eu tô fazendo agora Oh glória Oh glória Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei Me vê ao meu lado, está sempre comigo Eu clamo Ele, vou me dar prazer Eu chamo Ele, respondo tudo bem É Jesus Me vê ao meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo Livra-me É o Senhor É poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor É poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo Sou de Deus Deus, Deus, Deus Já foi comprado Pelo céu Tenho um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Glória Aleluia Senhor, o bordeiro O Senhor Glória Aleluia Para sempre A Ele dou Glória Aleluia Ao poder Do Senhor Glória Aleluia Cantando as andas A Ele vou Oh, oh, oh Glória Aleluia Senhor, o bordeiro O Senhor Oh, oh, oh Glória Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aleluia Senhor, o bordeiro O Senhor Cante comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para sempre I hate the world Vou Algo e a lá Algo e assim Algo e aqui Vou 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 Vou